As igrejas, que somos tais aflições, custas em bom e tristeza, mas um dia não há de limitar. As igrejas, não dão parte da vida de luz, mas Jesus revela, sua gratidão feita. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus, quando temos dinheiro na mão, transformamos a vida em Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus, quando temos dinheiro na mão, transformamos a vida em Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus. Muitos de nós, nos esquecemos de caminho de Deus.